Então pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o giro de estoque, que é um dos principais indicadores utilizados para que o gestor faça a sua administração de estoque. E o que é o giro de estoque? O giro de estoque, também conhecido como rotatividade de estoque, é um indicador logístico, que mostra a quantidade de vezes que o estoque é reposto em um determinado período de tempo. Em outras palavras, é a medida que avalia se existe o equilíbrio entre as vendas realizadas e a compra de produtos. Então, como foi citado aqui, como foi definido o conceito de giro de estoque, é a quantidade de vezes que o estoque é reposto. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que o estoque de produto X seja igual a 10 unidades. Beleza. Vamos imaginar que as vendas desse mesmo produto, dentro de um mês, foi 40 unidades. Dentro de um mês. Então, dentro desses valores, nós podemos tirar como conclusão que o estoque foi reposto pelo menos três vezes. Mas aqui nós podemos falar que foi quatro vezes feita a reposição. Então, o que isso aqui quer dizer? Que um estoque, a gente tinha 10 unidades de produto, nós vendemos 40 unidades no mês. Então, por quatro vezes, o estoque de 10 unidades acabou e ele teve que ser reposto de outras 10 unidades. Aí, muitas pessoas perguntam, então, por que que já não tinha 40 unidades desse produto já no estoque da empresa? Aqui vai envolver questão das características, dos recursos da empresa. Por vezes, ela não tem um espaço suficiente para estocar 40 unidades. Por isso que, por vezes, é necessário fazer essa reposição devido à questão de espaço físico, recursos, às vezes mão de obra, às vezes recurso maquinário. Então, esse giro de estoque é muito importante para avaliar também essa questão da empresa. Então, e aqui a gente deixou um ponto muito importante que é para avaliar se existe o equilíbrio entre as vendas realizadas e a compra de produtos. Isso porque nós podemos colocar aqui, ó, o giro de estoque, de estoque, trata do fluxo de material. E aqui, nesse caso, nós não estamos falando somente da saída, de venda de produto. Nós estamos falando também de entrada. Então, quando a gente fala de fluxo, nós estamos avaliando a saída, que é representada pelas vendas. Vamos colocar aqui, ó, vendas. E também estamos avaliando as entradas, que são as compras. Então, o que que isso quer dizer? Que as compras de produto junto aos fornecedores, elas têm que ser compatíveis, tem que haver um equilíbrio com a saída. Tudo isso acontece aqui dentro do estoque da empresa. Se o estoque da empresa é um estoque menor, então, naturalmente, o fluxo, caso esse produto tenha demanda, ele vai ser maior. Então, o giro de estoque vai ser maior. Caso a empresa tenha um estoque que comporta uma maior quantidade de produto, então, naturalmente, esse fluxo de material e o giro de estoque tende a ser menor. Então, ó, o giro de estoque é esse cálculo que mede a quantidade do fluxo desse material, o quanto que ele está saindo e o quanto ele está entrando dentro de um estoque. E por que que é importante entender o conceito do giro de estoque? A grande importância da medida do giro de estoque é nivelar o estoque de produtos. Portanto, através do cálculo do giro de estoque é possível adequar o estoque de produto à demanda dos clientes. Então, o que que isso aqui quer dizer? Vamos imaginar que um produto tenha uma demanda de igual a 50 unidades por mês. Ou seja, o que que isso quer dizer? Que as compras, se maior que 50 unidades, dentro do período de um mês, vai haver sobra de estoque. Pelo contrário, caso as compras seja menor que 50 unidades por mês, vai haver a ruptura de estoque. Para os dois casos, tem o lado negativo. Por exemplo, se está sobrando estoque, a gente sabe que produto parado no estoque eleva os custos e a chance de a gente haver perdas desses produtos no estoque. Então, prejuízo para a empresa. Assim como, caso a empresa não tenha os produtos para atender a demanda do cliente, vai haver a ruptura do estoque, que é basicamente a falta do produto para vender ao cliente. Então, a empresa, além de perder faturamento com aquela venda, ela pode até mesmo perder aquele cliente, porque alguma outra empresa vai suprir essa necessidade. Então, basicamente, quando o nosso logístico fazemos esse cálculo do giro de estoque, a gente já entende a quantidade de vezes que a empresa vai ter que fazer o contato com os fornecedores para que ela seja, para que o material chegue no estoque na quantidade adequada, de acordo com a demanda. Esse é o principal ponto de importância do giro de estoque, mas nós aqui podemos acrescentar ainda a questão da operação. Por que operação? Nós estamos falando de fluxo de produto, entrada e saída. Então, a operação da empresa tem que estar totalmente otimizada para essa atividade. Ou seja, se for um giro de estoque grande, isso quer dizer que, além da saída de produto ser um número elevado, a entrada também. Então, essa quantidade de recebimento e expedição tem que estar completamente alinhada. Então, isso vai exigir mais da equipe operacional da empresa. Então, esse é um dos gargalos que a empresa tem que deixar uma equipe muito bem preparada para atender a essa demanda. Além disso, nós podemos destacar o relacionamento com fornecedores. Isso porque quanto maior o giro de estoque, maior a quantidade de vezes que o fornecedor vai ter que repor a quantidade de produtos necessário. Quanto maior a quantidade de vezes que o fornecedor tende a fornecer, esses produtos, a empresa tem que ter uma relação muito... uma boa relação com esse fornecedor para que, se porventura vir a acontecer algum tipo de problema, os problemas possam ser solucionados de maneira mais rápida, onde não haja prejuízo para nenhuma das partes envolvidas. Então, relacionamento com o fornecedor para um estoque de alto giro, ele tem que ser muito bem executado. Além disso, tem a questão comercial. Por que a questão comercial? Porque é ali que é avaliado se os produtos da empresa, ela tem demanda. O que isso quer dizer? Quanto maior o giro de estoque, quer dizer que os clientes estão demandando pelos produtos da empresa. Isso exige que a operação da empresa, que todas as atividades estejam voltadas para atender essas necessidades dos clientes. Então, um giro de estoque maior é um indicativo de que a relação comercial da empresa junto aos seus clientes está boa. Então, ali merece uma atenção para que a satisfação dos clientes esteja nesse nível também. E com isso, as estratégias. Um giro de estoque maior, como a gente comentou, exige mais da operação, exige mais da relação com os fornecedores, exige mais da relação com os clientes. E a partir dessas exigências maiores, nesses pontos que foi aqui comentado, é que a empresa pode tratar novas estratégias. Por exemplo, se o giro está muito alto e está desgastando a operação da empresa, a empresa está sem recursos suficientes de maquinário, mão de obra, ou então está havendo muitas falhas dentro do processo, pode ser uma das estratégias adotar um centro de distribuição, uma empresa terceira que pode realizar a atividade, a compra de determinado equipamento. Então, através desse cálculo e das outras medições dos processos, é que vai sair as estratégias sempre pensando no progresso e na prosperidade da empresa. Então, o giro de estoque, além de adequar o nível de estoque em relação à demanda do cliente, ele tem esses pontos de importância também relacionado à operação, relacionado aos fornecedores, à questão comercial junto aos seus clientes e à definição de estratégias para o negócio. E como, então, que a gente faz o cálculo do giro de estoque? O cálculo é bem simples, envolve somente aqui um cálculo matemático de divisão, onde a gente vai fazer o total de vendas, unidades pelo tempo, e o volume médio de estoque, unidades pelo tempo. Então, vamos imaginar, giro de estoque. Vamos imaginar que durante um mês, esse vai ser o nosso tempo aqui, a empresa vendeu 200 unidades de produto. e o estoque médio dentro do período de um mês foi de 40 unidades, o que isso quer dizer? Que o giro de estoque da empresa foi de 5. O que isso quer dizer? Que no período de um mês, a empresa renovou o estoque para determinado produto 5 vezes, ou seja, vamos imaginar para um mês de 30 dias, fazendo a divisão pelo giro de estoque, a gente tem que, a cada 6 dias, a empresa renova o estoque. Ou seja, a cada 6 dias, isso fazendo um cálculo linear, que a gente sabe que no dia a dia, na rotina, vamos dizer assim, no mundo real a coisa não funciona dessa maneira, mas, através desse valor, é um cálculo de referência, onde praticamente a cada 6 dias, deve estar chegando uma nova remessa do fornecedor, para que o estoque seja abastecido, e não falte produtos para o seu cliente. Da mesma forma que, se essa remessa está chegando com uma quantidade de dias menor, pode significar que a gente está aumentando o volume do estoque desse produto. Então, isso pode ser um indicativo ruim. Então, esse valor serve como uma referência para o gestor de estoque. E a gente aprendeu a fazer o cálculo por unidade de produto, mas esse cálculo também pode ser feito pelo valor das vendas. Aqui, basicamente, nós vamos trocar a unidade de quantidade, para uma unidade monetária, que é o dinheiro, vamos assim dizer. E por que o cálculo pode ser feito tanto na quantidade, quanto em dinheiro? É importante se atentar, porque vamos imaginar que o produto X ele tem sete giros de estoque. E o produto Y ele tem dois giros de estoque. Nesse ponto, nós estamos pensando em quantidade, unidades de produto. Então, naturalmente, nós, quando pegamos esses valores a partir do que a gente entende o conceito de giro de estoque, naturalmente, nós tendemos a acreditar que o produto X ele merece uma maior atenção, porque o fluxo de entrada e saída dele é muito maior em relação ao produto Y. entretanto, quando a gente faz esse cálculo pelo valor das vendas, o valor que esse produto significa para a empresa, nós podemos chegar na conclusão que o produto X ele tem um valor total de vendas, vamos imaginar, para aquele período de um mês de mil reais. E vamos imaginar que o produto Y tenha um valor de 20 mil reais. Então, naturalmente, o produto Y ele representa uma quantidade monetária de venda muito maior que o produto X. O produto Y representa uma quantidade de venda muito maior que o produto X. Ou seja, o valor agregado daquele produto é muito maior do que o valor agregado do produto X. Então, naturalmente, é um produto que ele tende a ter uma maior margem de lucro e com certeza um maior faturamento para a empresa. Então, às vezes, o direcionamento dos recursos pode estar voltado para um produto X, pois o fluxo de entrada e saída dele é maior, porém, é o produto Y que tem um maior valor agregado, aquele que traz os melhores resultados para a empresa. Então, além do cálculo por quantidade, é interessante fazer o cálculo por valor, pois é através dali que, de fato, tendo esses dois valores, os profissionais de logística podem tomar as melhores decisões de onde ele vai alocar os seus recursos.